Numa análise sobre a educação financeira das empresas no arquipélago em tempos de crise, António Batista disse que a saúde vem sempre em primeiro lugar, mas deve-se intensificar os planos de contingência e não sufocar ainda mais as empresas. Frisou que as estruturas de muitas empresas têm altos custos e com novas limitações acarretariam maiores dificuldades financeiras, levando muitas vezes ao encerramento das mesmas. Uma das alternativas que as empresas teriam que fazer é fazer uma análise muito rigorosa sobre todos os seus ativos, analisar o seu patrimônio, fazer um inventário, identificar todos os ativos que, essenciais, não essenciais, esse aqui está diretamente à produção, esse aqui não está. Isso aqui traz faturamento para a empresa, isso não traz faturamento diretamente. Então, todos os ativos listados, não são essenciais, não aumenta a produção. Pode ser vendido, então a empresa poderia vender isso. Isso geraria fluxo de caixa, geraria dinheiro, liquidez, e essa liquidez permite a empresa sobreviver no curto prazo. Por isso, sublinhou, a educação financeira é essencial como fator orientador para que qualquer empresa ou empresário saiba lidar com situações provocadas por crises que podem perdurar a longo ou a curto prazo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí